Se você grava vídeo de conteúdo ou quer começar a gravar, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como gravar vídeos de qualidade de maneira profissional em casa. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago um monte de dicas sobre marketing digital e produção de vídeos. Então, se você já quer saber mais sobre esse conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muita gente quer começar a gravar vídeo de conteúdo ou já grava, mas ninguém, 99% das pessoas, não tem um estúdio, um local extremamente adequado para a produção de seus vídeos, não é mesmo? E aonde que a gente faz essa gravação? Onde que todo mundo faz? Em casa! Então, eu vou te mostrar nesse vídeo como que você vai fazer para gravar os seus vídeos de conteúdo muito, muita qualidade mesmo gravando em casa, tá ok? Então, basicamente, quatro pontos são muito importantes, né? Para o seu vídeo gravado em casa ter mais qualidade, tá? A gente vai passar por todos eles, tá? Me diz aí nos comentários, tá? Deixa aí no comentário. Você grava vídeo, você grava em casa? Quero saber, deixa aqui, como é que tá a qualidade dos seus vídeos sendo gravado em casa? Tá? Com alguma dúvida? Já vai deixando aí nos comentários para a gente ir trocando aquela ideia, tá ok? Então, vamos passar por esses quatro pontos. Primeiro deles, deixa eu olhar a minha colinha aqui, o local, tá? O local que você for gravar, de preferência, tá? Às vezes não é possível, tá pessoal? Mas, de preferência, um local sem barulho, tá? Sem ruído nenhum. Então, esse local pode ser, às vezes, o horário, né? Um horário, eu tenho dois filhos pequenos, dependendo do horário, aqui em casa é muito barulho, tá? Então, o que que eu faço? Gravo à noite, quando as crianças estão dormindo. Então, um local, escolha um local na sua casa que não tenha barulho. De repente, você tem um quarto que você não usa, que tá lá mais pra, né? Guardar bagunça, enfim, quarto de visita. Lá vai ser mais silencioso. Então, escolha um lugar, um local assim, se é na sua sala, um horário que não tenha, né? Gente andando, gente falando, tá? Um local mais silencioso. É, o que que pode trazer ruído, tá? É, de repente você tem um ar-condicionado muito barulhento, né? Na hora de gravar, desliga ele, passa um pouquinho de calor, mas o áudio vai ficar bom. Ventilador, tentar não deixar muito perto de você, enquanto grava, tá? Pra barulho do vento não ficar no microfone. Então, locais, né? Escolha um local que não tenha barulho, tá, pessoal? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Saúde, pessoal. Segundo ponto. Luz de decoração. Parece estranho? Luz de decoração? Parece, né? Mas, olha só. Deixou? Aqui, tá aqui na minha mão. Tá vendo aquela luz lá no fundo? Essa aqui, ó. Isso. Luz de decoração. Aquilo ali é um LED, um refletor RGB. Por incrível que pareça, ele é um refletor de jardim. E não é feito pra vídeo, pra gravar, pra estúdio, nada disso. É um refletor de jardim. Pra decorar jardim, deixar, sabe? Verdinho, colorido, piscando, enfim. É esse tipo de refletor. Olha só a ambientação que dá um... Um negocinho desse aqui. Olha só que bacana. Eu vou desligar, só pra vocês terem uma noção, né? Ó, desliguei, tá? Aqui fica mais ou menos, porque já tem, né? Ali em cima, a luz do gesso. Deixa eu apagar essa do gesso também, peraí. Tá. Olha só. Agora, eu tô somente com a luz principal aqui, que tá me iluminando. Olha só que sem graça que fica sem luz no fundo. Essa é a luz de decoração que eu tô falando, entendeu? Agora, eu vou ligar só o LED. Ó, deixa ele azulzinho. Olha isso. Ficou muito melhor. Olha, eu tô... Eu tô olhando pra cima aqui, é porque eu botei um monitor Com a referência ali, pro DMV, né? Então, olha só, olha só essa qualidade de imagem. Olha só essa decoração. Cara, ficou incrível. E olha o que eu usei. Eu tô com uma luz principal, né? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas, só um LEDzinho. Aquele LED custa 40 reais, pessoal. 40 reais. Tem link aqui na descrição, tá? Se vocês quiserem ver alguma coisa desse tipo. 40 reais custa aquilo ali. E olha o que aconteceu. Deixa eu colocar outra cor. Ah, quer verde? Tem verde. Vermelho? Tem vermelho também. Olha só. 40 reais luz de decoração. Muda. Muda a cara do seu vídeo. Vou desligar de novo. Olha isso aqui. Vídeo sem laça, né? E olha só, é com um controle remolta. Olha aqui. Ah, não, cara. É muito legal isso aí. Eu vou até deixar assim. Gostei mais assim do que tava no começo. Tá? Então, luz de decoração. Use. Baratinho. Vai mudar completamente a cara do seu vídeo. Tá ok? Próximo ponto. Decoração personalizada. Tá? Luz de decoração, uma coisa, né? Vai dar uma corzinha ali. Decoração personalizada. Você pode colocar no fundo, por exemplo, você tem uma prateleira, algumas coisas ali. Coisas que tenham a ver com o seu conteúdo. Eu não tenho aqui porque eu tô na sala de casa. Aqui é a minha casa. Aqui é a sala da minha casa. Então, eu gravo aqui mesmo. Não tem nada tão personalizado assim. Mas, né? Eu poderia ter, por exemplo, um quadro de uma câmera, uma foto de uma câmera, uma estante ali com algumas câmeras, drone, alguma coisa nesse sentido, usando decoração. Então, decoração personalizada com o seu canal, com o seu conteúdo, com o que você fala. Tá? Tá? Interessante. Se você gosta do que você fala, eu tenho essas coisas que eu falei, de câmeras para decorar, drone, coisa, mas não faço. Mas você pode fazer. Não precisa, só porque eu não faço, você pode fazer. Tá? Decore o seu ambiente com as coisas personalizadas com o que você fala, que isso vai ambientalizar, vai dar uma identidade para o seu canal, para o seu vídeo. Muito bacana. Então, decoração personalizada para você fazer na sua casa, num ambiente que você grava na sua casa, vai trazer muito mais qualidade, vou dizer assim, qualidade para o seu conteúdo, para o seu vídeo de conteúdo. Tá ok? Último ponto, quarto ponto, é o que? Usar luz direcional. Vocês estão vendo? Quando eu apaguei, deixa eu apagar de novo. Ó, eu apaguei, ficou tudo escuro. Tá vendo que ficou escuro lá no fundo? Tudo escuro. Por quê? Eu só estou com a luz principal acesa. A luz do teto, a luz da sala mesmo aqui, não está acesa. Então, quando vocês forem gravar vídeo em casa, apaguem todas as luzes, tá? A não ser que tenha, que nem aqui ó, tenha na sanca, luz na lateral do gesso, abajur, coisa assim, ok. Agora, luz de teto, não. A qualidade da luz que vem muito de cima, na vertical, é muito ruim. Eu estou com uma outra aqui ó, depois eu mostro para vocês ali, mas ela está na minha diagonal, um pouquinho acima da minha cabeça. Ela está aqui ó, vem nessa direção aqui. Então, eu tenho controle dessa luz, dessa iluminação. Ela vem mais difusa, mais direcional para mim, onde eu quero que ilumine, tá? E a luz do teto, né, dá muita sombra aqui ó, embaixo dos olhos, embaixo do nariz, né? Porque ela vem de cima. Não é uma luz legal. E outra, que ela está muito distante, né? Lá no teto, muito distante. Então, a qualidade fica horrível. Então, apaga a luz, toda a luz da sua casa e só deixa. A luz principal que você estiver utilizando para gravar os seus vídeos, a luz decorativa. Se você tiver um refletor desse, se você tiver luz ali no gesso, abajur, uma luminária, ok. Agora, a luz do teto, nem pensar, tá ok? Então, é isso pessoal. Relembrando, primeiro ponto, um local sem barulho, tá? Escolha, pede para todo mundo ir dormir. Deixa desligar o ar-condicionado, barulhento, ventilador. Manda a esposa parar de fazer barulho. E um local sem barulho, primeiro ponto. Segundo ponto, luz de decoração. Olha, esse RGB, eu não sei se muitos de vocês sabem, mas outros não. Eu tenho uma produtora de vídeo. Eu trabalho com vídeo, produzindo vídeo, tá? Um monte de cliente. E esse refletor, eu uso meus trabalhos profissionais. Para vocês terem noção de como é boa essa luz. Como ela resolve, como ela ajuda a ambientar o lugar. 50, 40, 50 reais, tá? Uma luzinha dessa aqui. Terceiro ponto, decoração personalizada. Se você tiver itens de decoração que tem a ver com o seu conteúdo, coloque ali, vai ficar muito bom. Vai ficar muito bom mesmo. E por fim, além da sua luz natural, da sua luz principal, né? Que você está usando para iluminar o seu vídeo, igual eu aqui no caso, aqui, ó. Apague o resto. Luz de teto, jamais. Tá ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Dicas simples, mas que mudam completamente a qualidade do seu vídeo. Tá ok? Se você gostou, já deixe seu like. Se ainda não se inscreveu, não perde tempo. Já clica aí no botão. Se inscreva-se agora mesmo. E se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para a gente trazer aqui no canal, deixe nos comentários. É isso aí. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus